Esse é o Bertão! A boate azul E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Tem uma boate aqui Na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A boa noite Na boate azul Fala Bertão! E quando a noite Vai ser munição No clarão da hora Os integrantes Da vida loucura Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Tem uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Se era o rumo Ou se era a mulher A flor da noite Da lua De azul Fala 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 Fala